Bem-vindos, corredores! A mais um vídeo no canal do NEM de Speed Drifters. E continuando aí a nossa segunda parte, falando sobre a corrida de itens. E aqui focado sempre no ranqueado, né? Que eu só jogo aqui no ranqueado. Reforço aqui, caso você não tenha visto o vídeo anterior, eu dando um resumo, uma explicação sobre os itens, com as estratégias que utilizam nos itens. Vou deixar aí em cima o card para vocês clicarem, e na descrição, embaixo, para você clicar e ver o vídeo, preferencialmente, para você conhecer um pouquinho dos itens, caso você ainda não conheça todos os itens, e a estratégia que é utilizado nas corridas referentes aos itens. Quem que deve usar, quando usar, e por aí vai. Vai ser uma explicação referente aos itens, é muito importante que vocês vejam esse vídeo antes de ver esse daqui, que aqui eu vou falar agora dos integrantes, a sua equipe, como montar a sua equipe, e saber qual classe que é cada piloto no seu time, beleza? Eu fiz uma regra, um tutorial para vocês entenderem numa corrida, qual é a função de cada um. São três funções para três pilotos. Vai ter o líder, que vai ser o primeiro dos três do seu time. O objetivo dele, obviamente, chegar em primeiro, porque ele chegando em primeiro, os outros dois podem estar em penúltimo e último, que vocês todos vão ganhar. Então, o líder tem a função de chegar em primeiro, ser protegido pelos que estão atrás, que é o meio de campo e o suporte, e sempre utilizando os itens que o deixam mais distante dos demais oponentes. O meio de campo seria o segundo dentro da lista dos seus três. O meio de campo tem como função prejudicar todos os oponentes que estão atrás do líder, Então, se o líder está em primeiro e o meio de campo está em quarto, ou seja, tem dois oponentes atrás do líder e na frente do meio de campo, o meio de campo vai ter que prejudicar esses outros dois, para que o líder se distancie demais dos seus oponentes. Ele também vai usar alguns itens para prejudicar os seus oponentes, que estão na frente, e na medida do possível, proteger o líder de ataques desses adversários. E por fim, teremos o suporte. O suporte, ele literalmente vai bufar o líder e vai receber os itens de ataques globais nos oponentes, que temos dois itens de ataques globais, que o meio de campo e o líder vai passar para o suporte, e o suporte, ele vai ficar aí prejudicando com ataques globais e bufando o líder. Pegando essa temática, vamos dar preferência aqui dos itens que quem deve ter cada item, tá? Se vocês quiserem anotar no caderno para decorar, mas vou fazer uma listinha aí também para vocês na tela, para ficar mais didático esse vídeo, para que vocês se tornem aí profissionais na corrida de item, de equipe. E lógico, né? Se você está querendo montar uma equipe, arranja mais dois jogadores pelo menos, compartilhe esse vídeo com eles para que todos aí entendam bem a estratégia. Lógico que a função de líder, a função de meio de campo e a função de suporte, eles vão alterar conforme as posições. Então, o líder é sempre o que vai estar em primeiro dos três. Então, se aquele líder, ele caiu para quarto e outro pegou a posição dele, vai ser um novo líder, o que ficará em primeiro. E assim, da mesma forma, o meio de campo, que é o segundo dos três, e o suporte, que vai ser sempre o último. Então, as colocações sempre vão ser alteradas conforme o andamento da corrida, conforme os oponentes vão prejudicando aí seu time também com os itens e por aí vai. É muito importante que todos saibam que cada posição estejam e para quais itens cada um deve enviar e deve usar. Então, primeiro, o imã. O imã, ele deve estar com meio de campo e se o meio de campo ele for atrás, ou segundo, por exemplo, aí tem que passar para o suporte, que é o último. Porque se o imã não tiver nenhum oponente na sua frente, por exemplo, o líder é o primeiro, meio de campo é o segundo. O suporte, que pode ser o terceiro, quarto, quinto ou sexto, ficará com ele para que caso alguém passe dele, ele já usa o imã nesse oponente. O míssil, ele ficará prioritariamente com o meio de campo, seguindo a mesma regra do imã. Não tenha nenhum adversário na frente do meio de campo, para ser atingido pelo míssil, passa para o suporte, para que o suporte possa atingir o oponente com o míssil. Temos o cup, que também seguirá a mesma regra do imã e do míssil. A tinta, ele sempre ficará com o suporte e o raio também. Já que ele atinge vários adversários que estão na sua frente, o último do seu time, ele é o que tem a probabilidade de ter mais adversários na sua frente, então, ficará sempre com o suporte. Caso o meio de campo e o suporte sejam os últimos, o quinto, o sexto, ou todo o time esteja em último, quarto, quinto e sexto, aí quem pegar já usa de uma vez. Lembrando que, se tiver a maldade da fase, de um momento oportuno, a um lugar que o oponente pode se prejudicar com a falta de visão, várias curvas, o raio no momento que ele vai pegar um impulso, um turbo na pista, como não sei como é que chama. Se eles estiverem no seu ponto de visão, é o momento para usar o raio. A banana sempre ficará com o líder, porque se o líder te usar, ele poderá pegar todos os demais. Lógico que, se o meio de campo for o segundo também, ele poderá usar, e se os três estiverem na frente, quem pegar usa. A neblina é muito importante que seja o primeiro, o líder, preferencialmente. Seguindo a mesma regra, se os dois primeiros pegarem e for do seu time, vocês usam. Se os três estiverem liderando, quem pegar usa, mas é bom passar para o suporte, que ele vai estar mais atrás. A neblina vai ser mais fácil de pegar quem está atrás. O escudo, prioritariamente do líder, então o líder pegando, ele vai guardar o escudo. Se o meio de campo e o suporte pegar, transfere aí para o líder. O tornado, ele não é bom para usar com o líder, se o líder usar, ele praticamente vai estar jogando o item fora, podemos dizer assim. Então, eu vou poder passar para o meio de campo, caso o meio de campo esteja em terceiro, quarto, quinto, porque aí vai ter alguém atrás de você. Ou passa para o suporte, na última opção. Mas é bom o tornado ficar com o meio de campo, principalmente se o meio de campo tiver algum oponente na frente dele. Por exemplo, o líder está em primeiro e o meio de campo está em terceiro ou quarto, ou seja, um ou dois na frente dele. E, logicamente, se o líder estiver em segundo, ficará aí com o líder. Isso aí depende muito da posição. O nitro, prioritariamente do líder, para ele se distanciar aí dos seus adversários, ou dele chegar em primeiro, caso ele não esteja em primeiro aí no ranking. O ovni, ele é um item genérico, todo mundo pode usar, porque todo mundo vai acertar o primeiro. Só que tem que ter atenção e ver se o primeiro lugar no pódio vai estar com o seu time ou com o time adversário. Se estiver com o seu time, você não usa, porque você jogará o item fora. Então, guarde esse item, que caso você perca aí o pódio, o seu time, aí você já usa aí para recuperar o pódio, beleza? Interferidor de ovni, a explosão também é muito importante, que seja usada pelo líder e pelo meio de campo. Mas aqui é uma estratégia que depende muito da situação. Se o suporte que está lá em última está todo mundo junto, ele pode elaborar alguma estratégia de usar aí o explosão e atrapalhar os oponentes. Então, isso aí tem que tomar muita cautela se vale a pena os demais usarem ou não. Lembrando que se o líder já tiver um shield, explosão com shield, ele não trava na hora que explodir. Muito bom. E o anjo, qualquer um, pode usar, obviamente. Se o líder, ele tiver já equipado com dois itens, dois escudos, por exemplo, você já pode usar como terceira defesa. Mas se o líder, ele não tiver nenhum item ou um item, passa para o líder, que fica muito mais fácil ele perceber que ele vai ser atingido que o meio de campo e o suporte. A menos que você tenha um oi biônico para ficar reparando sempre o canto da tela lá, porque eu não consigo perceber isso. O ideal é que o meio de campo e o suporte protejam o líder, que o líder fica armazenando muito shield lá, muito nitro e por aí vai. Mas eu sou bem frango nessa parte aí, então eu prefiro passar para o líder, porque eu não consigo ter atenção no canto da tela toda hora, para ficar reparando se o líder está recebendo aí algum ataque ou não. Esse aí foram as preferências dos itens. Vou fazer agora duas corridas para vocês verem e eu comentando essa jogatinha. E já adiantando que para o vídeo não ficar muito grande, eu vou ficar cortando o final, o pod, essas coisas, acredito eu. A menos que eu tenha que comentar alguma coisa aí para vocês. Eu peguei o tornado, passei para frente, todos os inimigos aí estão na frente, né? Peguei nenhum item, roubados, usaram um anjo aí, perdi a curva. Beleza, imã. Aí acertei, desacelerei. Tomei para dentro. Ah, perdi o item, que inferno. Cadê? Estou em segundo. Estou em inferno, que acerta o primeiro, então já uso que o primeiro é vermelho, né? Então, se o primeiro é vermelho, já pode usar qualquer um que pegar. Aí eu vou passar para o primeiro, a banana, né? Aqui, no caso, eu estou como meio de campo. Lógico que, às vezes, na adrenalina aqui, você não sabe qual posição que você está, e se você perde. No meio de campo, muitas vezes, você não sabe. Aqui, ó. Aqui, eu estou só meio de campo, usei. É um cara usando um anjo aí toda hora, da minha equipe. Não sei se ele está fazendo certo. Estou em primeiro, então eu vou passar para o quinto, que ele... O outro ali é segundo, né? Então, ele vai acertar no máximo o erro. Aqui, ó. Vou usar aqui. Beleza. Errei ainda. Passar aqui para o quarto. Não passou, está cheio. Passar aqui de novo. Ah, beleza. Passou. Aqui, ó. Ótimo usar a banana aqui, né? Acertou o míssil. Acertei a banana. Eu guardando o escudo, né? Aqui, passar para o terceiro, que o segundo é inimigo, né? Então, ela vai... Estou viajando aqui, prestando muita atenção. Aqui, usa a nu... Atrapalhar, né? Que é a neblina. Usar a banana aqui. Muito ruim. Aqui, isso aqui, passar para quem? Isso aqui é horrível. Aí, ganhamos aí. Ficamos em primeiro. Então, vocês entenderam mais ou menos? Acabou, né, gente? Vocês entenderam mais ou menos lá. Ficaram em quarto e quinto o meu time, mas todos vão ganhar, porque eu cheguei em primeiro. Então, por isso que o trabalho de equipe é muito importante. Estamos aí, todos felizes. Lógico que eu vou ganhar mais pontos, porque... Eu cruzei minha linha de chegada e eles não cruzaram a linha de chegada, né? Estavam muito atrás, mas todo mundo vai ganhar seus pontos aí. O importante é subir de hunt. Então, vamos para mais uma aqui. Estão curtindo a dica? Não deixem de dar aquele like, se inscrever se não for inscrito, para eu trazer mais vídeos de Speed Drifters aqui para vocês. Eu adoro corrida de itens. Então, se vocês também gostam e têm alguma dúvida, querem mais dicas, fique à vontade em comentar aí no vídeo, para que eu possa trazer mais vídeos respondendo nessas sugestões aí que vocês têm. Beleza? Peguei esse tornado, mas não é bom que eu estou na frente. Aqui, ó. Aqui era bom, mas demora. Aqui, ó. Usar ali. Vamos para frente. Mas cadê o tornado? Essa pista aqui eu nunca fui nela. Usei errado. Cara, essa pista eu nunca... Aí eu estou como suporte aqui, eu sou o último. Ela acertei os três. Usar de novo. Sou cabuloso. Acertei mais dois. Olha que isso, não vem nada. Cara, essa pista eu nunca fui. Que droga. Olha. Que mole. Esse item aqui, misericórdia. Deixa eu acabar com ele. Ah, pô. É muito pra eu ir pela primeira vez na pista aqui com vocês. Mas enfim, vocês vão ver aí eu apanhando pra caramba. Vamos regaçando. Aqui, ó, abanando aqui que é da hora. Vai, corre. Nossa senhora, o que é isso? Meu carro não está andando mais não. Levei um combo cabuloso ali. Saí de primeiro para o último. Vamos lá, acertar aqui. Uuuh. Nossa. Que desastre. Então vamos lá. Trabalhando como suporte, mas a minha equipe aqui, como vocês podem ver, estão... Estão muito cooperativo não, né? Que quando você joga com gente que não sabe jogar, passar para o primeiro. Quem é o primeiro aqui? Eu só vou pegando itens. Tinha que transferir vários itens para mim. Eles não estão transferindo itens. Então a cooperação aqui está bem punk. Uuuh. E perdemos. Ficou horroroso. Isso aqui é um time sem equipe. Então vocês viram que ninguém ajudou nem nada. Tanto que não é possível que eles não pegaram nenhum item aí que eu poderia atacar os três. Então são jogadores que não manjam aí jogar em equipe. E aí perdi dois no ranking. Mas beleza. Espero que vocês tenham entendido aí mais ou menos como é que montar uma equipe no Corridas de Itens. Reforçando, deixem aí nos comentários quais dúvidas que vocês têm sobre Corridas de Itens. O que vocês gostariam de ver de vídeos de Corridas de Itens para que eu volte a trazer mais vídeos, preferencialmente de Corridas de Itens, que em Drift eu sou bem ruim. Então eu só cheguei aqui no ouro só no Corridas de Itens. Eu ainda não estou no ranking tão alto porque eu jogo muito pouco. Eu jogo aproximadamente uma hora por dia, né? Então assim, tem uma semana mais ou menos que eu estou jogando. Baixei o jogo de teoria quase uma semana lançado. Então eu estou jogando sem pressa, por causa que eu tenho que gravar vídeo dos outros jogos. Agora não, valeu. Estou gravando vídeo. Eu tenho que gravar vídeo dos outros jogos, então acaba que eu estou jogando bem menos Speed Drifter por causa disso. Mas se vocês darem bastante like no vídeo, pedirem bastante... Derem bastante sugestões para eu trazer mais vídeos aqui para vocês. Eu aumento a frequência dos Speed Drifters aqui no canal, beleza? E eu vou deixar para finalizar o vídeo duas sugestões de games para vocês. Um é o Beach Bug Race, ou outro jogo estilo kart também. Só que ele não é tão competitivo, né? Ele tem mais modo campanha, você joga contra CPUs. As fases são bem divertidas. Eu tenho uma vídeo análise, vai ficar no final do vídeo a imagem do vídeo para vocês clicarem. Se quiserem dar uma olhada lá e conhecer o jogo, fiquem à vontade. E o outro é uma listinha de cinco jogos offline, que eu fiz uma vídeo análise. E se vocês estão cansados de jogar jogos online, de ficar farmando direto e querem praticamente jogar algum jogo offline, com esses cinco jogos, são jogos que eu acho bem bacana para vocês passarem bastante o tempo no seu celular, beleza? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e boas corridas, pilotos! Fui!